Muito obrigada, Larissa, pelas informações. Boa noite pra você. Ruas e praças de Belo Horizonte ganharam um colorido especial nesta época do ano. É que está aberta a temporada dos IPs. Os primeiros a florescer são os da cor rosa. O passeio pela cidade é de encher os olhos. Em meio aos prédios, nas avenidas e nas praças, lá estão eles. Os IPs mudaram o visual da cidade com um colorido todo especial. Carregados de flores, a beleza dessas árvores são um convite para as fotos. O registro é quase que obrigatório. A cidade fica maravilhosa, um ar de tranquilidade, paz, de alegria. A cidade fica linda, maravilhosa, tanto que eu vim aqui hoje especialmente pra tirar a foto com o monumento atrás, com esse prédio também que é lindo, né? Em Belo Horizonte, são nove as espécies de IPs, 27 mil árvores ao todo. Os meses de baixa temperatura, junho a setembro, coincidem com o período de floração dos IPs que embelezam a cidade e se transformam em atração. Primeiro aparecem as folhas rosa e roxa. O amarelo já está esperando a vez dele. É a florada que vem aí. As espécies aí de IP roxo começam em junho, a de IP amarelo de agosto vão até setembro e IP branco de setembro a outubro. A cidade fica mais enfeitada, fica bom que a gente pode aproveitar pra caminhar aqui e ver a cidade bonita assim. Pra mim tá sendo muito agradável, eu gosto muito desse tipo de árvore, esse tipo de IP. Nós temos várias culturas sobre os IPs. E pra mim tá sendo uma maravilha. E a árvore mais comum dessa espécie que a gente tem em Belo Horizonte, com mais de 10 mil indivíduos catalogados, é o IP rosado. E aí a gente pode ver essa característica, às vezes são árvores que tem pequeno porte, grande porte, mas a floração é uma das grandes belezas que a gente tem nesse período mais seco do ano. IPs, eles vêm realmente florir, tornar o nosso inverno colorido, mais alegre, aquece mesmo os nossos corações, os nossos olhares durante o inverno. É o inverno que com toda graça, cor e elegância, enfeita como uma pintura a nossa cidade e deixa o Belo Horizonte ainda mais belo. Obrigado. 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 Obrigado.